O que é o Jiu Jitsu? O que é o Jiu Jitsu? Estou aqui com o mestre Giseu Andrade. Perto que sou aqui no Jiu Jitsu também em Pernambuco. Veio seu nome fortíssimo aqui na região, aqui no estado de Pernambuco. E ele vai contar aqui a história dele aqui para a gente entender um pouco. Olha aí mestre. Eu sou o Giseu Andrade. Sou mestre da associação Andrade. E tenho amizade com todos os professores e técnicos das associações daqui de Pernambuco. Sempre participo dos treinamentos junto com esse pessoal público daqui de Pernambuco. Como foi que começou a história do Jiu Jitsu aí para você? O Jiu Jitsu aqui em Pernambuco, ele começou em 1955. Foi quando o mestre Jorandri Moura veio aqui para a Recife. Ele era pernambucano lá em Pernambuco Rio de Janeiro, foi empregado da Academia Gracie. Fez amizade com o Jorge Gracie naquela época e promoveu ele a instrutor de Jiu Jitsu. Ele veio a Recife, chegando aqui e encontrou com o Tacliano. E os dois fizeram Sociedade. E formaram os primeiros fachas pretas daqui de Pernambuco. Então, entre eles, o Dioz Moraes e o Jurandri fez a primeira luta de Jiu Jitsu aqui em Pernambuco, no Esporte Clube do Recife. E ganhou para um sargento, conhecido por Sargento Dido, da Polícia Militar. E nos anos 60, foi fundada a TV Ring Toro e teve a segunda luta de Jiu Jitsu. Foi o Câmara, que era uma faixa preta do tempo de Jiu Jitsu. E o Câmara enfrentou o Genésio Nascimento, que era outra faixa preta de Jiu Jitsu. E vieram também de Tacliano e Zé Maria de Moura. Aí teve aquela luta de MMA no início, que era vale tudo. Depois, foi luta livre-americana. O pessoal de Jiu Jitsu é que tomou a coisa. Foi o Dorantim, o Antônio Sacramento, que foi o meu professor. E depois chegou o Zé Gomes, os alunos, que abriram a academia. Eu participei da academia deles com o Jiu Jitsu e a luta livre-americana. Aí, mais tarde, nos anos 70, viajei para o Rio. Lá no Rio, treinei na associação do mestre Rodrigo Oliveira, Associação Comercial do Niterói. Passei um bom tempo com ele. Depois fui treinar com Cícero, na academia de Caçambuísse. Tinha academia também em Niterói. Na época, eu me misturava, tinha a Faixa Verde. Mas depois subiu a Federação do Estado do Rio. Aí passei para a Faixa Roxa. Isso nos anos 70. Em 73, 74, por aí. Aí, nos anos 80, vim para a Recife. Cheguei aqui em 80. Em 81, vim com a família Gomes. O Zé Gomes, Jair Gomes. Comecei a treinar aqui de novo. Eles me deram Faixa Preta. Eu fui treinar em Campina Grande também. E o Ivan Gomes tinha voltado para a academia de Campina Grande. Eu voltei a treinar lá. Ele também. Jair também viajou para Campina Grande. Ficou aqui Zé Gomes. Morava aqui, mas ia para lá. E voltava, treinava aqui. Aí, falei com o Ivan Gomes para implantar o Jiu Jitsu moderno aqui. O Brasil é Jiu Jitsu. Ele me apresentou a Carson Gray. Aí, em 81, 82, 83, 82, por aí, 82, por aí. Certo? Lá em Campina Grande, falei com o Ivan que pretendia colocar as competições de Jiu Jitsu como se fazia no Rio. Aí, ele mandou eu ir falar com o Carson Gray e pegar o regulamento lá com ele. Ele tinha um regulamento, mas ele tinha distribuído lá sem regulamento. Aí, eu fui falar com o Carson Gray, que me forneceu o regulamento e o todo apoio para que fosse implantado aqui na federação do Jiu Jitsu. Já tinha um departamento de Jiu Jitsu e do Cali, só que não funcionava o departamento de Jiu Jitsu. Aí, passei a colocar as competições de Jiu Jitsu aqui. Com o regulamento ainda, com o regulamento do Pedro Emeterno. Posteriormente, foi criado o regulamento da confederação, né? A confederação foi criada e criaram e adaptaram um novo regulamento. Esse regulamento, passei a implantar aqui nas competições de Jiu Jitsu. Aí, eu organizei o primeiro campeonato norte-nordeste com a confederação brasileira. Convidei o vice-presidente Zé Henrique, que ele veio e fez o primeiro norte-nordeste do Jiu Jitsu aqui. Foi uma participação de todo o norte-nordeste. Foi um evento muito bom. Na época, serviu até como classificatório para o campeonato brasileiro. E a federação brasileira tinha lançado o campeonato brasileiro do Jiu Jitsu. Daí, os alunos foram saindo da minha academia e colocaram suas academias. E hoje, os Jiu Jitsu é a mais praticada aqui do Jiu Jitsu. Hoje, existem até várias federações aqui. Mas isso não atrapalha, não. Porque aumenta o número de atletas, faz a competição ficar mais acirrada. Cada federação procura melhorar seus eventos e vai melhorando cada vez mais a promoção do Jiu Jitsu aqui em Recife. Mestre, com essas academias que tem aqui no Recife, a gente sabe que várias delas vieram predominando aí no Jiu Jitsu que o senhor aprendeu. Eu vou contar essa história aqui. Da linhagem do senhor para a capa abaixo. Veio o Marquinhos, tem o seu Júnior Andrade. Vai falando aí quem são os estudiantes que estão enraizados hoje no Jiu Jitsu. Cada um com as suas academias, seguindo os seus outros caminhos. Mas todo mundo com a raiz do senhor. Os líderes das grandes academias daqui passaram pela minha academia. Se não foram até a faixa preta, foram até próximos. Certo? Teve alguns que tiveram pouco tempo na academia. Mas uma grande parte dos grandes digitais, maiores da academia, maiores da associação de Pernambuco, passaram na minha academia. Muitos me consideram. Tem outros que me consideram até que tenha aprendido alguma coisa comigo. Não tem problema. Porque os que me consideram como você mesmo, que é com as chapetas de primeira linha. O Marquinhos, o Nova União, Andrade que é minha equipe. Certo? E outras que o pessoal tem que considerar essas. E isso eu fico muito satisfeito com isso. Fico no sentido como se tivesse concluído a minha missão com o Jiu Jitsu Internador. Das suas aulas, né? Sabe que você tem aula, você é profissional de Jiu Jitsu também. Você é policial, aposentado, mas nunca deixou de estar ensinando Jiu Jitsu. Não é? Não foi lá o Jiu Jitsu lá dentro da polícia, que eu sei que você também foi profissional de diversos outros, que passou o conhecimento, principalmente de estar na defesa pessoal, né? Conta aí pra gente. O Jiu Jitsu, conhecido aqui no início, era a defesa pessoal. Que a defesa pessoal você usava pro vale tudo, pra se defender na rua. Foi o primeiro Jiu Jitsu que eu aprendi. Eu fazia a livre americana, que era como o MMA de hoje. E o nível técnico nosso, que era o nível de Ivan Gomes e Antônio Sacramento. Um nível de excelente qualidade. Jiu Jitsu e Ivan Gomes é considerado um dos maiores lutadores de todos os tipos. Então, a gente tinha um MMA, quase que invencível. Eu não devia ter feito luta de vida americana, pra ter feito pra ninguém. Eu trabalhava nas quedas, na trocação, no chão. Era o Jiu Jitsu completo. Era o Jiu Jitsu dos Greci também, que eu mandei. Certo? Era o Jiu Jitsu completo. Aí depois, me aperfeiçoando, principalmente com Della Riva e seu aluno do Paulo César. Isso foi nos anos 90. Eu fiz reciclagem com Ricardo Della Riva. Peguei muito a guarda-aranha e a guarda Della Riva que hoje é muito comum. Isso ajudou muito pra tornar os atletas do carrinho do campo campeões brasileiros, campeões mundiais. Eu tive essa força de viver de Carção Greice. Della Rio que eu aluno de Carção Greice. Meu professor do Rio era de Carção Greice. Eu era o melhor aluno da categoria na época. Na época de janeiro, o Jiu Jitsu não tinha essa evolução de hoje. Se confundiu um pouco de dor. Era machão, mas tinha queda também. Mas daí eu continuei com Jiu Jitsu até hoje. E da minha equipe, da equipe que eu preparo, sempre saem campeões aqui do Pernambuco. A equipe toda, em 1999, foi campeã. Depois foi campeã em 2000, 2001 e 2008 também foi campeã. Passou o ano todo vencendo todas as equipes de janeiro. Na época já tinha a equipe de Carção Greice. Mas aqueles que tem aqui na cidade do Pernambuco, não é? É. Tinha essa equipe grande aqui, naquela época. Famosa hoje. E a Enzi ganhava os campeonatos. Como promotor, os primeiros campeonatos que eu ando aqui organizei. Passei dez anos fazendo os campeonatos para a federação. Não era presidente, mas era o promotor dos campeonatos. Com isso, me esqueci bastante. Hoje em dia, como é que está? Como estão as aulas aí com o senhor? Eu estou com uma equipezinha boa. Nesse último evento, dois dos nossos ganhamos a competição. Foi lá em Garaçu. Não é, Leandro? Nós estamos com uma academia na rua Gervásio Pires, número 47, sala de Zanzinho. Aulas de segunda a quinta, a partir das sete horas. Aulas de Jiu Jitsu. E a aula para acabar, só com o pessoal para acabar. A aula é bem boa. Você fica no próximo da Católica. Do lado da Católica, não é isso? Do lado da Católica. Agora é próximo ao Shopping Poavista. Próximo ao Shopping Poavista. Na rua Gervásio Pires. O contato para aulas de Defesa Pessoal? Aulas de Defesa Pessoal lá pode marcar que a gente faz a aula individual ou coletiva. O aluno é que marca a aula. Tirando lá, certo? Qual tem o contato aí do mestre GZL? 997-56-998. 997-17-56-998. Se quiser dar aí, vamos lá. O pessoal, eu espero que as competições de Jiu Jitsu cada vez mais se organizem. As atletas se preparem bem para a gente ter uma representação dos campeonatos internacionais. no campeonato mundial, no campeonato brasileiro. Para mostrar o Jiu Jitsu de Pernambuco. Que está recordado do Jiu Jitsu. Jiu Jitsu de Pernambuco. Jiu Jitsu de Pernambuco. É isso aí. É o Russo. Obrigado, Jiu Jitsu.